Mantenção está algo constante, não? Tôr, dia, arriba e capela. Agora que mais vou ver quanto a hierba tem, água llove, hop e ultimo tempo, andou que está passando, nós estávamos, banquita um tigre, lá que é banquita um tigre, passa para ter hora que é baixa um pouco, passa para botar, água está llove, bota aqui, tá, volveu a llover, tá, volveu a carrega-se back. Nós sacamos, nós estamos a manter, despues, nós estamos a manter que está seca, e agora nós estamos a manter completamente, lá que é limpo e limpo. É uma coisa que nós estamos a fazer sempre, nós estamos tratando de manter. Mantenção, ferro, capela. Que hora que tem algo que nós fazemos, que nós estamos a ferro e capela mesmo. Nós temos tudo a ferro na casa, de um quarto especial, guardar, e colônia também, nós temos a numeração, que tudo o custo. Que hora, mas tem um câmbio, mesmo que nós estamos a manter. Dois senhores também, fazem o limpo, que tem um tour de aluna, e tem o caso de morrer, para fazer um ruio aberto, mas nós estamos a fazer o apapamento, que nós estamos a usar esse sistema aí, para a mesa que nós temos a chamar. Por isso, o enteiro é esse banco, que nós estamos a tomar a renda de papel. Nós é Figueroa, agora que está malo, está na Colômbia, para um tratamento da minha pessoa, que vem aqui na obra de Deus. e, nessa hora também, João Andrade, dia com o José, a vira maluco, ele vai entrar a avisar a mim, Robert, não está assim nada de um dia, porque a gente está bem ajudado, e a gente está aqui, não vai dizer, ok, a metadeira está assim, eu sou normal, mas ela está colocando isso parte, agora que está formando parte, junto com os três pessoas, que tem o papel limpo, e espera com a Maria, e Deus, o põe maluco a José, que o José pode voltar pronto também. Você está abrindo um tremendo e cedo, a que horas? Eu estou ficando por um lugar, todo dia, não acontece, eu estou ficando com o telefone, eu estou ficando com a alarma, e eu estou ficando com o convolto, depois eu estou ficando, eu estou ficando com a 5h.20, e agora eu estou ficando com a que horas chegam. a que horas que a gente chega? Os pessoas não chegam mais tarde, eu tenho duas pessoas que estão sempre seguros, com a minha casa chegam com a minha casa, e quando eu estou ficando, eu estou ficando aqui, Quando eu estiver aqui, eu vi o Guadagnão e eu me sinto rosto, eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu posso ligar aqui. Eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui, mas eu vou ligar aqui. Muito bom. E vocês são atares? Nós estamos atares, agora que nós vamos limpar. O bar, se for limpo, tudo o que for, nós estávamos a Tene, passa a panha, a banca, a ventana, mas quando nós estamos em casa limpa, nós estamos em casa limpa, todos os dias. E o hobby turista está bem? O hobby turista aqui tem uma manada de turistas incríveis, mas eu não estou em casa, mas não estou em casa, mas não estou em casa de Tene, passa na panha, mas quando eu estou em casa, eu estou em casa, e eu estou em casa muito. e eu me lembro de uma espécie de ajuda. E eu falo muito, muito bom para vocês. Há muito tempo que a gente precisa de respeito para a sua pele. A gente não quer mais, porque a gente vai me sentar uma cerveza de lá dentro da porta, a gente, eles falam sobre isso. Eu falo muito, mas eu falo muito bom para vocês. É bom para vocês. Eu falo muito bom para você, mas eu não gosto de respeitar. Mas não tem tempo que a gente vai nos fazer muito. Mas tem tempo que a gente vai se achar muito bom. E tem que ficar bonito a gente vai nos avesse. E tem que ficar bonito, a gente vai se achar. A gente vai fazer uma presença.